É, rapaz Viu, tava baixando Já tá erguendo de novo, subindo de novo E aí, pescador Pegou umas traíras aí? Chegou agora Nossa, hoje tá tendo bastante gente, hein? Olha lá Tem bastante gente pescando ali, ó Cima da ponte Rio Tomaizão, Cardoso, São Paulo Vou descer aqui nesse... Nossa Chegou agora? Chegou E aí? Bom Pegou agora Pegou, não pegou nada ainda Ainda não No lugar certo você tá? É É, ué Aqui é o local delas Pescando com o que? Filé de curvinha Ah, filé de curvinha Boa isca E eu trouxe CD Cadê aqui, ó É que esses dias eu fui pescar, eu e a Marielle Aí eu só peguei CD Não sei se você assistiu esse vídeo Lá no Turvo Aí eu falei, aí eu falei Eu vou guardar esse CD pra me pescar a traíra aí, ó Do dia que você tava... Doi CD Hã? Do dia que você tava pescando barbado? Não, eu tava pescando lá na ponte Lá No barranco Ah, tá Agora eu vou cortar ele, tá congelado Cortar, fazer uns filézinhos E ver se não vai pegar alguma aí, né? É, se Deus quiser Que horas que é agora? Quase três horas, né? Já mais três horas? Três e meia Quase quatro horas É o horário É isso aí, ó Tirou só o filézinho do CD, ó Lembra daquele anzolzão? Anzolão da sorte? Aí eu vou usar ele de novo, hein? Mas só que agora tem que andar dentro d'água Aqui eu tava tudo no seco Agora, ó Como o rio tá enchendo Eita Fundo aqui, cara É que aqui é um pedregal, né? Então não vai... É, o barranco de pedra Ele vai andando Bora caçar os... Os buraquinhos aqui E tacar a isca Não desceu Mas que eu tenho que descer Nossa, mas tá bem fechadinho Aqui Também não vai descer Também não desceu Não desceu Agora desceu É, o barranco de pedra Não desceu Não desceu É, o barranco de pedra Não desceu Nossa Escapou Que bruta, cara Grande demais Traíra pra mais de quilo Sossegada Jogar lá de novo Ver se ela pega de novo Rapaz Que traíra bruta Ó, pegou Ó Nossa Tô muito alope Essa já era Essa pegou Bem pigo Ah Acho que é até a mesma Que escapou Olha Você tá doido Bom demais Da conta, hein? Olha Que bruta Aqui não tô mais Uma traíra que você pega Você já faz a festa Olha o tamanho Calma, calma, calma Calma Olha Grande, grande, grande Grande mesmo Olha aqui Essa aqui pegou Bem pego Bem no cantinho Entre o olho Aqui, ó Olha aqui lá É, fi A primeira Você escapou A segunda Você vai pro só Olha Bom demais Da conta Os pescadores Tá lá Bem lá no cantinho Eu vim mais Um pouquinho Mais pra curva Aqui É isso aí Bom demais Da conta Ó Ó Outra Outra Rapaz Em seguida Em seguida Olha Rapaz Parece até que é a mesma Né Mas ainda bem Que eu filmei Eu arremessando de volta Eu jogando de novo Olha aqui A outra aqui Tá bem fisgado Deixa eu tirar Essa aqui Primeiro Rapaz O CDzinho Serviu pra alguma coisa Vi aí Olha aí Cortando Tirando só Os filézinhos Ó E as bruta Que tá vindo Olha aqui Opa Opa Calma Ainda bem que tá bem fisgadinha Quieta, fi Que trairão Bruto Moço Olha aqui Bom demais Da conta Você tá doido Só Cavala Aí ó Um aqui A outra aí Olha a menina Aí Rapaz Bom Duas bruta Se o pescador Lá Que tá ali Não pegar nada Vou levar umas traídas Pra ele Se eu pegar mais Que isso Ó So Vâng Ó Obrigado. Olha o tamanho disso, você está doido, essa pegou na hora que eu estava erguendo, acho que essa é a maior de todas, olha aqui, tamanho, você está doido, só bruta, olha o tamanho disso. Olha, essa é a maior, olha o tamanho dela, gorda, está doido, está um pescador, olha, já peguei duas, essa é a terceira. Está difícil para andar aqui, né? Obrigado, Deus abençoe. Cuidado, hein? É, na verdade. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Alô. Ainda dá tempo para nós pegar mais, né? Pá, cuidado. Vamos lá, vamos colocar o Thais, calar ver se nós pegamos a outra. Olha, pegou. Olha, olha, outra, outra, isso, só bruta, moço. Está vendo? Eu dei uma, Deus me abençoe, eu peguei mais uma. Só lava, moço. Não, hoje só está pegando as brutas, só gigante mesmo. Você está doido. Mais uma, hein? Acabei de dar uma para o parceiro, Deus já me abençoe com mais uma. Olha, olha. Rapaz, vamos de mais da conta. Traíra, ela não gosta de isca pequena, tá? Você até pega com isca pequena, mas ela... Você coloca uma isca assim, olha. Está vendo? Só o filézinho do CD, olha. Tampa o anzol inteirinho, olha. Está vendo? Bem recheado mesmo. Elas não resistem não, hein? Eu estou utilizando um encastor bem fininho, olha, daqueles bem fininhos. Sem chumbo, tá? Eu não gosto de pescar traíra utilizando chumbo. Só a boia. E essa linha que eu estou utilizando aqui é a linha Camonline. É a Camonline 0,45. Muito boa essa linha. Fazendo umas pancadas de pirarucu aqui no meio. Vou vir qualquer hora dessas fazer uma pescaria de pirarucu aqui. Olha os pescadores aí pescando, se manda a ponte. Você viu dois? Até que eu não foda. A sério? Aí, olha. Eu vi eles batendo lá, eu estava pescando traíra. Cadê o celular? Grande? Ah, um dos 20 quilos. 20 quilos? Já dá filé demais, hein? Dá, dá bastante. Dá um bom frito, hein? Eu estava pescando traíra lá, eu vi eles batendo lá. Falei, isso daí deve ser pirarucu. Dá para ver só o vulto, porque daqui de cima a câmera não pegou esse tal de bardá. É, você tirou foto, deixa eu ver. O rapaz pegou um hoje mais cedo. Deixa eu ver se você consegue ver os dois, assim, só o vulto dos dois. O bicho bocanhou e sortou o negócio. Ah, eu vi, estou vendo, estou vendo. Envia essa foto para mim, que aí eu coloco aqui para o pessoal, para ver se o pessoal consegue ver lá na... Consegue ver. Olha o teu nome ali. Dois grandes, hein? Ah, dois. É, o maior eu falo que dá mais de 20. Vou colocar a foto em tela cheia, na imagem aí para vocês, para ver se vocês conseguem ver. Eu consegui ver. Inspirado com o bruto, hein? E ele falou que estava pescando com o lambari, jogou, ele abocanhou o lambari e sortou. Você está doido, o coração dele deve ter disparado, hein? Bom demais. Olha os pescadouros lá. Oh! Pegou. Pegou nada? Nada. Nenhuma traíra? Nem piranha? Ei, pescador. Eu estava lá, eu estava do lado de lá, lá eu dei sorte. Peguei quatro. Quatro traíra, tudo criada mesmo. É, obrigado. Ó, elas estão tudo nas brechinhas do mato aí. Está vendo nesses guapé que você está aí, ó? Se você pegar e ficar colocando no meio dos matos, achar só as brechinhas mesmo e colocar o anzol, eu peguei tudo assim. Ela não está assim, ó, que nem sua esposa está pescando aí, ó. Não limpo. Está tudo dentro dos matos. Não, não limpa, elas não estão. Aí, ó, essa curva aí que você está pescando é muito boa para traíra, só que tem que jogar tudo dentro dos guapé mesmo. É, faz o teste, você vê. Falou, pescador. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aí. Falou. E é isso aí, então, né, família? Vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Essa semana eu vou marcar um dia, tá? Vou avisar antecipadamente para fazer uma live, para conversar melhor aí com todos vocês, tá? Fazer aí uma hora, uma hora e meia, duas horas de live, só para mandar abraços, só para responder a pergunta de vocês mesmo. O que achou da ideia? Gostaram? Tá bom? Vamos lá. Mais ou menos lá para quarta-feira, eu acredito que dá para fazer essa live aí para vocês. Tá bom? Vambora, mais uma pescaria produtiva, abençoada, teve adrenalina, teve a emoção da fisgada, isso é bom demais. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau. Obrigado.